Gente, as gotinhas de fé que vocês tanto queriam, gotinha de ouro, gotinha de saúde, foi embora a doença, graças a Deus, ficamos livres do tratamento, vida nova, se Deus quiser. E tá nossos anjos das guardas aí, ó, as meninas, nossos psicólogas, fascista tranquilo, graças a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.